Hoje eu amorei Me sentindo assim Onde estou eu não sei Mas também não estou a fim Hoje eu me desliguei Do mundo onde nasci O porquê eu não sei Mas também não estou a fim Hoje eu não toquei E nem mesmo sorri De repente chorei O motivo esqueci Hoje eu acordei Me sentindo assim Hoje eu acordei Me sentindo assim Hoje não estudei Ninguém ligou pra mim O meu rumo eu não sei Eu só sei que corri Logo de manhã eu saí Merda no sapato x Já não estou a fim Já não sei pra que levantar Já não sei pra que levantar Não sei tem mais onde pisar Hoje eu não toquei E nem mesmo sorri E nem mesmo sorri Hoje eu não toquei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Me sentindo assim Hoje eu acordei Me sentindo assim Hoje eu acordei Obrigado por t Sloan